O lanchinho da tarde, gente. A mãe tinha passado no mercado ontem e comprou milancia. A gente acabou nem comendo ontem à noite, né? Então, o lanchinho de hoje. E com esse calor, deu vontade de tomar uma Coca-Cola. Gente, eu sempre compro esse biscoito de champanhe aqui com açúcar cristal, né? Da Balduco. É uma delícia. Aqui em casa, né? Todos nós amamos biscoito de champanhe. Não só pra fazer receitas, né, gente? Pra comer é normal, é muito bom. No verso aqui tem uma receita também, né? Fica aí a dica, quem quiser. Pausa o vídeo. O Ricardo quer lanchar aqui biscoito de champanhe com suco. Gente, o tempo tá mudando aqui em Curitiba. Depois daquele sol, né? Estava de manhã. Começou a chover. Já veio o alerta da defesa civil, né? Pra temporal, vendaval, chuvas fortes, né? Granizo. Gente, tava um calorão, né? Hoje cedo pra eleição, né? O dia amanheceu lindo, lindo, lindo. Muito quente aqui em Curitiba. Tanto que eu tava na fila pra votar, né? E o pessoal tudo... Ai, meu Deus, esse calor. Podia esfriar um pouquinho, né? Que o curitibano, assim, gosta do calor pra poder curtir. Praia, né? Parque. Mas é muito quente, gente. Ninguém aguenta, né? Então, o pessoal falou, ah, podia esfriar um pouquinho. E o tempo virou agora, né? Cinco e meia da tarde. E começou a chuva, né? Como eu vi na internet agora. Com o resultado, tá vindo o dilúvio, né? E começou a chuva temporal. Alerta laranja da defesa civil. Então, Deus proteja todo mundo, né? Que não traga estragos. E, né? Fiquem em lugar seguro, né, gente? São horas, né, que nós estávamos sem água. E, claro, estamos precisando de chuva. A chuva é muito bem-vinda, né? Nessa situação, né? Que tá escassa mesmo a água. Mas o que preocupa todo mundo é porque quando tem... Não começa... Nem começou a chuva ainda já, né? Com os raios, ventos fortes. Então, o que dá medo são os estragos, né? Muitas pessoas ficam desabrigadas, né? Perdem imóveis, perdem tudo dentro de casa. Telhado, né? Que desaba, que sai voando por aí, né, gente? Então, é triste, né? E fora o risco, né? Que muita gente corre nessas situações. Então, rezando aqui por todo mundo. Que essa chuva venha, né? Pra ajudar aí nessa questão da água. Mas que seja uma chuva tranquila, né, gente? Então, gente, ó. O vento, né? Que tava meio forte, né? Já acalmou. Tá uma chuvinha, ó. Tranquila. Quando é assim, né, gente? Ó. É uma maravilha, né? Estamos precisando de chuva. Tá quente, refresca. E mostrando aqui pra vocês, né? Porque eu sempre recebo mensagem de vocês que gostam. Que mostram, né? O tempo. Como hoje mesmo eu recebi mensagem do Juliano de Baturité. Que é lá do Ceará. E ele tava falando. Eu gosto de ver, né? Quando você mostra o tempo aí em Curitiba. Essas coisas diferentes. Ele falou. Que realmente, né? Eu morei lá. O inverno que chamam, né? Lá em Fortaleza. O inverno é chuva. Mas é uma chuva tranquila, né, gente? Não é que nem aqui. Que antes de começar a chuva, começa raios, trovões. Aquele vento, né? Quando é uma chuva assim, ó. É beleza, né? O que preocupa só é quando tem realmente vendaval que derruba árvores, né? De estelha casas. Mas quando é assim... Opa! Falei em raio, né? Não sei se apareceu. Esse foi perto, né? É. Então, gente... E aqui, com qualquer chuvinha, tem que ter raio. É. Antes da chuva, já vem um raio. Verdade. Tem que continuar assim, né? Já limpou um pouco o céu, né? Tava bem escuro. Não deu mal. Tava bem escuro. Tava bem escuro. Tava bem escuro. Tava bem escuro. A CIDADE NO BRASIL